Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Um canal em que você aprende como fazer um TCC com qualidade e propriedade. Você precisa fazer uma revisão integrativa e não faz ideia de como fazer? Seu professor disse que deveria fazer uma revisão integrativa no TCC, mas você não entendeu o que é uma revisão integrativa? Então neste vídeo eu vou explicar como fazer uma revisão integrativa para o seu trabalho acadêmico. Neste vídeo você vai ver o que é uma revisão integrativa, quais são as etapas para fazer uma revisão integrativa e a indicação de diferentes trabalhos que fizeram uso de revisão integrativa para você ver na prática. Tem autores que trabalham com sete etapas, outros trabalhos com seis etapas, mas isso vai depender do autor que você está seguindo. O meu interesse é trazer uma luz sobre a revisão integrativa. Eu quero que você saia deste vídeo entendendo o que é uma revisão integrativa. Depois você se aprofunda na literatura. E para ajudar eu vou deixar um link para o meu site em que eu vou disponibilizar várias referências para ajudar no seu trabalho. Acredite, essa é uma etapa que pode fazer toda a diferença no seu TCC. Então se prepare, se você vai fazer uma revisão integrativa, esse vídeo é para você. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já deve ter entendido que o meu canal trata de orientação de TCC. Quer aprender realmente como fazer um TCC? Então se inscreva e ative as notificações. Toda semana tem vídeo novo e lives para tirar as suas dúvidas sobre o TCC. Bom, e o que é uma revisão integrativa? Antes da gente começar, a gente precisa entender o que é uma revisão integrativa. A revisão integrativa é um tipo de revisão da literatura. Por que é um tipo? Porque existem vários tipos de revisão da literatura e cada tipo tem o seu objetivo. A grosso modo, a revisão da literatura se divide em revisão narrativa e revisão bibliográfica sistemática. A revisão bibliográfica sistemática, ela se subdivide em meta-análise, revisão sistemática, revisão qualitativa, revisão integrativa. Diferente da revisão sistemática, que eu vou explicar em outros vídeos, a revisão integrativa, ela reúne, analisa e sintetiza os estudos de diversas abordagens metodológicas. Então, assim, um diferencial muito importante da revisão integrativa, como o próprio nome sugere, você deve fazer uma revisão, uma pesquisa sobre o tema, que integre diferentes estudos independente da área, mas que responda ao problema da sua pesquisa. Agora que você já entendeu o que é uma revisão integrativa, vamos para cinco etapas para realizar este trabalho. Definição da pergunta de pesquisa O primeiro passo é formular uma pergunta de pesquisa clara e objetiva. É isso que vai guiar toda a sua revisão integrativa. Pense bem no que você quer descobrir e como isso se relaciona com o seu tema de estudo. Para delimitar o seu tema e o seu problema, tem um monte de vídeo aqui no canal que vai te ajudar. Bem, a partir do momento em que você tiver o seu tema e o seu problema bem escrito e bem delimitado, vamos para a fase 2 e seleção das fontes de pesquisa. Agora você precisa realizar uma busca minuciosa em bancos de dados e ferramentas de pesquisa que sejam relevantes para a sua área de estudo. Explore as opções como, por exemplo, PubMed, Scopus, Google Escolar, entre vários outros e aqui nas descrições do vídeo eu também vou deixar a indicação de dois vídeos que vão te ajudar nesse processo de busca. Além disso, lembre-se de selecionar cuidadosamente as fontes, levando em consideração a relevância, a qualidade e a atualidade. Quando você estiver fazendo essa busca, não se atenha ao tipo de estudo, nem à área de estudo. O seu foco é resolver o problema a partir da integração de diferentes estudos. Ah, informação importante, você não vai ler artigo por artigo agora. O que você vai fazer é selecionar esses artigos a partir da leitura do título e do resumo para depois fazer a análise. Uma coisa de cada vez. E por falar em uma coisa de cada vez, eu gostaria de saber se você está prestando atenção e está sendo útil. Se este vídeo estiver te ajudando, por favor, não se esqueça de me ajudar também com o seu like. Seu like é muito importante para eu saber se realmente estou ajudando. Bora lá. Análise e extração dos dados. Depois que você identificou os artigos, agora é hora de analisar um a um e extrair as informações relevantes. Vamos lá. Eu sei que você vai falar, nossa, eu tenho que ler tudo de todos os artigos. Então, você precisa aprender a ler de forma dinâmica, identificando exatamente o que você quer extrair dele. Não precisa fazer a leitura palavra por palavra. Faz a leitura corrida e extraia somente o que te interessa. Identifique nos artigos os objetivos, método, os resultados e as conclusões. Você pode utilizar diferentes ferramentas para isso. Eu vou dar um exemplo. No Word, você pode fazer um quadro e ir copiando e colando para depois comparar. Se você usar o Adobe para ler PDF, você também pode criar categorias de cores para destacar os elementos que você quer no trabalho. Você pode anotar até num caderno se você quiser. De qualquer forma, o que você precisa é prestar atenção que esses itens que você está extraindo dos artigos possa ser possível compará-los adiante. E é aí que entra o quarto passo. Análise e síntese dos resultados. Com os resultados já em mãos, agora é hora de você agrupá-los em categorias temáticas. Isso vai facilitar demais a compreensão e identificação dos padrões entre os estudos. Fique atento a lacunas na literatura, eventuais contradições entre os trabalhos analisados. Sintetize as informações de forma clara e objetiva para que você tenha um panorama abrangente do tema. Para isso, você vai usar exatamente o quadro ou as anotações que você fez lá no terceiro passo. Depois que você comparou e analisou os resultados que você extraiu, aí é a hora do quinto passo. Interpretação e discussão dos resultados. Chegamos à fase de interpretação e discussão dos resultados. Agora você precisa ir além da simples descrição dos estudos. Construa sua argumentação, o seu texto, interprete o quadro que você fez, coloque os autores para alinhar os conteúdos ou até mesmo para contradizê-los. Para finalizar o seu texto, você pode também sugerir direções futuras, pesquisas futuras para se aprofundar sobre alguma lacuna ou sobre o problema que você investigou. Essa é a sua oportunidade de contribuir com o conhecimento científico. Muito bem. Aqui você viu cinco etapas básicas. Mas lembra que eu falei lá no começo da aula que tinha algumas diferenças entre autores? Então olha só. Botelho, Cunha e Macedo publicaram essa imagem que trabalha com seis etapas. Observe atentamente cada uma das etapas. A primeira etapa é a identificação do tema e o problema, ou seja, a questão da pesquisa. Para isso, os autores colocam cinco fases dentro dessa etapa. Definição do problema, formulação de uma pergunta de pesquisa, definição da estratégia de busca, definição dos descritores e a definição das bases de dados. Tá, vamos lá. No seu projeto de pesquisa, coloque as ideias no papel para fazer cada uma dessas etapas. Isso você vai fazer na parte da metodologia do projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, você não escreve tema, problema, objetivo, enfim. Na metodologia, você não constrói o planejamento de como você vai fazer a pesquisa? Então é aqui que você vai construir este planejamento. Se você quiser saber mais sobre como fazer o projeto de pesquisa, também vou deixar o link aqui nas descrições do vídeo. Na segunda etapa, os autores apontam para o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão. Para isso, eles orientam para que você escreva quais serão os critérios que você vai utilizar para buscar os artigos. Em seguida, a identificação dos estudos pré-selecionados, em que você vai ler o resumo, identificar as palavras-chave e o título e ver se o artigo te interessa. Depois que você baixar e selecionar os artigos, você vai identificar esses artigos para ver se eles realmente vão lhe ajudar. Lembra dos critérios de seleção e exclusão, né? Na quarta etapa, vem a categorização dos estudos selecionados. A elaboração da matriz de síntese é aquele quadro que eu falei anteriormente. Aqui você vai criar as categorias e analisar as informações. Vai salvar os seus trabalhos, criando uma biblioteca virtual e analisar criticamente os estudos selecionados. Na quinta etapa, vem a análise e interpretação dos resultados, em que você vai discutir sobre os conteúdos que você selecionou dos artigos. Por fim, a sexta etapa, em que você apresenta a revisão e a síntese do que você pesquisou. Nesse documento, você vai discutir como eu orientei na quinta etapa da explicação inicial. Eu sugiro muito que você leia na íntegra o artigo de Botelho, Cunha e Macedo. O link tá no meu site. Eu espero que esse guia tenha sido útil pra você. Se foi útil pra você, lembre-se de deixar o seu like e o seu comentário. Por favor, eu quero saber se ajudou ou se não ajudou. Se tem alguma dúvida, escreva. Meu muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu fico realmente muito feliz em saber que eu estou ajudando. É isso. Um forte abraço e até o próximo.